A CIDADE NO BRASIL Aí ele ia lá na minha casa, pulava o bolo Aí andava armado pra me colocar medo Minha mãe escondia Passava maquiagem E as pessoas vinham Mas não falava nada Nunca aceitou que a gente terminasse Quando surgiu a lei Maria da Penha Eu me lembro que ele falava, ah lá Você não serve pra mim não Dá um tiro em você, bota você dentro do saco Joga você lá no Guandu se você me denunciar Aí ele já chegou falando, você tá fazendo o que aqui sua piranha? Ele disse que não tava bêbado Aí ele deu um tapa na cara Aí ele deu outro tapa Ele tava quase estrangulando ela perto da geladeira E aí ela pra se defender colocou o braço assim na frente Aí ele furou de faca Uma mulher perde a vida A cada Hora e meia Naquele dia eu sabia que ia sair o caixão da linha Eu só não sabia qual Porque todo mundo falou a mesma coisa da Ani E isso tava explícito Só que eu pensei que você que ia morrer Aí ele não me deu a opção Ele não me deu a opção Ali era eu ou ele Era eu ou ele E aí E aí E aí E aí E aí